Mamãe Pig está trabalhando em seu escritório. Olá? Sim, obrigada pelo seu e-mail. Sinto muito, mas você se importa se eu te ligar de volta daqui a pouco? Eu tenho uma ideia. Papai Pig está arrumando algumas coisas. Por que vocês não o ajudam? Limpeza? Isso não parece muito divertido. Viu? Parece que ele precisa de um pouco de ajuda. Você está bem, Papai Pig? Ah, sim, estou bem. Mas preciso de uma ajudinha. Assim que terminar meu trabalho, irei ajudar também. Você está bem, Papai? Olá, Peppa? É você? Onde você está? Papai, você é engraçado. Estamos bem aqui. Oh, olá. Vocês vieram me ajudar a limpar? Mas limpar é chato, Papai. Podemos tornar qualquer coisa divertida, Peppa. Eu não tenho certeza. Uau! É a minha boneca sereia! Papai, tem uma ideia. Olhe, a Peppa está vestida como uma sereia. Mas onde está o Jorge? Vamos, sereias e lagostas. Vamos fingir que estamos arrumando no fundo do mar. Vamos fingir que estamos arrumando no fundo do mar. Nosso baú do tesouro. Agora tenho outra ótima ideia. Parece que eles estão se divertindo. Nossa! Vocês andaram ocupados. Vem brincar com a gente, mamãe sereia. Desculpa o mundo brincando.